você já pensou a gente são paulo da sorte liga e fala assim olha você ganhou um apartamento um lindo apartamento no valor de 200 mil reais é bom demais né e foi o que aconteceu com o seu ziel oliveira de souza tá aqui do meu lado caiu a ficha só caiu agora agora sério mesmo agora caiu assim foi uma conquista tava necessitando muito desse valor aí e graças a deus deus me concedeu isso aí eu já tenho uma terra lá no piauí né eu vou eu vou investir um pouquinho lá nem gado essas coisas aí pagar a faculdade da minha filha também que eu falei para a moça lá embaixo a gente ganha tão pouco né e não consegue é tudo muito difícil né muito difícil mas assim mesmo né hora que deus quiser aí a gente conquista né muito obrigado a vocês foi a primeira vez que você comprou seu zéu a terceira vez eu fui lá no colônia próxima barragem é um auto peça lá no posto de gasolina auto peça então a gente vai dar um pulinho lá nesse ponto de revenda pé quente para conhecer o revendedor da sorte passar sua sorte para o senhor pelo ver se mentes da silva esse revendedor pé quente convida todo mundo para ver comprar são paulo da sorte aqui só vim aqui na auto peças colônia que a gente agora é do pé quente a rua carlos rasquinho 380 dentro do auto posto colônia está aqui nas mãos da nossa assistente natália portugal agora é todo o seu ver se olha aí conta para mim zeziel qual a emoção de segurar esse cheque maravilhoso é muito bom muito sem palavra é muito bom dá uma dica de ganhador para quem nunca comprou são paulo da sorte é só não sempre comprar né uma hora vai vim né e aí e atrás de você tá ajudando também as crianças né e é de verdade eu ganhei no são paulo da sorte aí são paulo da sorte sua felicidade é aqui